Oi galerinha, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula do líder e hoje nós vamos falar sobre balança mais não cai. O que é isso? Tia Vivi, balança mais não cai. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o hábito 7. Quem aí sabe qual é o hábito 7? O hábito 7 é afine o instrumento. Vamos fazer o sinal do hábito 7. O sinal do hábito 7 é assim. Você finge que você está tocando piano. Afine o instrumento. Tocando piano. Esse é o sinal do hábito 7. O conceito desse hábito é o equilíbrio. É equilibrar o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração. Ele é o último hábito porque quando passou tudo, nós fizemos todo aquele processo de aceitar a si, aceitar o próximo, aprender a ajudar o amigo, do que gostamos, do que não gostamos, o que podemos ou não fazer. Então, ele é o hábito do equilíbrio, porque aí a gente já sabe do que o nosso corpo posta, o que é bom para o nosso coração, o que a nossa cabecinha sabe com respeito ao amigo, a outra pessoa, de nós mesmos, né? Então, ele é o hábito do equilíbrio. Nós somos mais produtivos quando as quatro partes estão trabalhando em conjunto, porque nenhuma pode ser deixada de lado, né? Tem que tudo trabalhar junto. É como se nós fôssemos um carro. Para o carro funcionar, o carro não tem que estar balanceado, tem que estar com a roda ok, tem que ter o olhinho, tem que estar abastecido. Se o carro não está dessa forma, ele não vai funcionar direito, né? Ele vai sair fumar, se ele vai fazer um barulho muito alto. Então, vamos pensar no nosso corpo como se ele fosse uma ferramenta, como se ele fosse uma máquina, que para funcionar direito, tem que estar as quatro partes trabalhando direitinho. Se uma área está sendo ignorada, a outra vai ser usada com excesso. Por exemplo, se eu não paro para pensar e repetir, não estou usando a minha mente direito. Quando eu não uso a minha mente direito, quem fala mais alto? O meu coração. Então, os dois têm que andar em conjunto, a mente e o coração, para saber o que é certo fazer, se uma pessoa vai gostar ou não da atitude que você tomou, não é verdade? E o corpo e a alma? Se eu correr além do que eu aguento, como que eu vou ficar no final? Ficar muito cansada, ficar exausta, né? Então, o corpo e a alma também têm que trabalhar em conjunto, né? A gente tem que saber até onde nós conseguimos chegar. Por exemplo, se eu estou brincando com um amiguinho e o amiguinho não gostou da brincadeira, ele fala assim, ah, para, e eu continuo ali provocando amigo, vamos e querendo. O amiguinho não vai gostar, e nem você, né? Você também não, porque o amiguinho vai acabar não querendo brincar mais com você, porque você não está tendo uma atitude de líder. Então, e aí, você já sabe o que significa equilíbrio? Equilíbrio é quando a gente se conhece, conhece os limites, até onde eu posso chegar em um momento. E se naquele dia eu não conseguir muito, eu vou parar, eu vou pensar, eu vou descansar, eu vou refletir e depois eu vou tentar novamente. E por que será que é importante ter esse tal desse equilíbrio? Por que equilíbrio é tão importante, Tia Vivi? Um dia eu estou pensando só ali com a minha cabeça, só estou pensando no automático, não estou vendo os sentimentos do meu amigo, eu não quero ver sentimento hoje. Mas a gente não é um robô, somos seres humanos, o humano é assim, ele pensa das duas formas, com a cabeça e com o coração. Por que? Temos que pensar no próximo, não é verdade? E como podemos manter tudo equilibrado? Vou dar uma dica, nós estudamos na escola, convivemos com muitas pessoas, certo? Então, na escola a gente trabalha a nossa mente, certo? Só que também nós trabalhamos muito, muito na escola o nosso coração e o nosso corpo, porque a gente faz exercícios, a gente trabalha o coração, porque nós temos muitas amizades, né? Temos que ver como não prejudicar, não deixar um amigo chateado e até mesmo na nossa casa a gente trabalha o coração, porque o papai e a mãe também tem sentimentos, quando a gente faz uma arte bem feia, assim, a mãe fica triste, de verdade com a gente. Mas, nada que não possa ser resolvido, né? Basta pedir desculpa, um líder sabe assumir os seus erros. Você sabia que temos quatro partes para trabalhar, certo? Então, tente aí na casinha de vocês usar todas essas partes também. Quer saber? Vou propor uma coisa para vocês agora. Vamos fazer um desenho do nosso corpo e o que nós podemos fazer para trabalhar essas quatro partes? Então, pegue lá o seu diário de liderança e faça um desenho de como trabalhar as quatro partes, o corpo, a alma, a mente e o coração, tá bom? Um beijo!